Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os personagens da segunda semana da coleção de brinquedos de janeiro de 2022 da McDonald's em comemoração aos 50 anos da Disney World lá em Orlando. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e inscreva-se no canal. Essa coleção são 50 bonecos no total, dividido em 4 semanas. Ficarão disponíveis 13 bonecos nas 3 primeiras semanas e na última serão 11. Eu já fiz o vídeo da primeira semana e publiquei aqui no canal. Vou deixar o link dele na descrição. Essa coleção oficialmente foi lançada no dia 4 de janeiro e mudaria os personagens por semana. Mas na prática isso não ocorreu, porque como são 50 personagens diferentes, eles não receberam muitas unidades de cada boneco. Aqui em Salvador, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eles colocaram os da segunda semana um dia depois do lançamento, pois a primeira semana já estavam esgotados. Aí consegui alguns da terceira e da quarta semana de maneira aleatória. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês os brinquedos da segunda semana. Uma coisa que eu comentei no vídeo anterior, que eu esperava que esses bonecos fossem bem menores, mas eles têm um tamanho em média de 8 a 10 centímetros. A boneca de número 14 é a Betty de Toy Story, com seu traje de aventureira. Eu gostei muito dela, ela está com seu bastão. Só acho que o olho poderia estar em azul. Esse cenário é Toy Story Land, e eu sei que muitos queriam um buzz no lugar dela, mas o filme solo dele, o Lightyear, vai estrear em junho desse ano, e eu acredito que deve ter brinquedos dele logo logo. A figura de número 15 é o Miguel, de Viva a Vida é uma Festa, que está aqui representando um dos filmes mais emocionantes da Pixar. Ele está com seu violão icônico. O bacana de ter o Miguel é que na época do lançamento do filme, quase não houve nenhuma empresa que distribuiu os brinquedos deles aqui no Brasil. E o suporte tem imagem do globo da picote. O boneco 16 é o mestre gato de Alice, no País das Maravilhas. Ele está muitíssimo parecido com o filme, a pintura está muito bem feita, e a enruagem é do Castelo da Cinderela. O personagem 17 é o Joy Gardner, de Soul. Sem dúvidas eu achei esse brinquedo uma obra de arte, um dos melhores dessa coleção. Essas teclas flutuando ficaram lindas, e lembra o posto a que ele anda por cima delas, e a figura é do Hollywood Studios. A Margarida é número 18, e ela está com essa roupa especial, que os personagens usaram no Magic Kingdom, que é uma memoração aos 50 anos do parque. Ela está bem legal e muito bem pintada. O fundo é o Castelo da Cinderela. O Pateta é o boneco de número 19, e também está com a roupa comemorativa dos 50 anos. Esses especiais eles capricharam demais, especialmente nessa tonalidade com a cor dourada metalizada. A imagem é do Magic Kingdom. O boneco de número 20 é o Leitão, do Cinho Pooh, e dessa pose bem acolhedora, abrindo os braços, é a cara dele. O fundo é o Magic Kingdom. O personagem 21 é o Lumière, e é um dos personagens mais icônicos da Disney. E essa cara dele está muito engraçada, lembrando quando ele canta a música Seja a Nossa Convidada, a imagem de fundo é o Castelo da Cinderela, e eu acho que poderia usar fotos do próprio Castelo da Bela e a Fera que tem lá no Magic Kingdom. O boneco 22 é uma figura extremamente carismática, e um dos mais queridos do universo da Disney, que é o Pumba de Rei Leão, e a figura é a Árvore da Vida. O boneco de número 23 é o Tambor, de Bambi, que ele está muito legal com a sapatinha pra cima, que ele costuma bater no chão rapidamente, e o cenário é do Animal Kingdom. O brinquedo número 24 é o Chico, também tem um aventimento especial dos 50 anos, do parque, e ele está muito bonitinho. Pra quem não sabe, eu vou mostrar um pouco da diferença entre o Chico e o Teco. Vocês podem ver que tem uma diferença na tonalidade da cor do pelo. As duas poses estão bem parecidas, o que pode gerar uma certa confusão. Eu acho que o melhor detalhe pra vocês ficarem atentos pra evitar repetição é olhar os dentes. O Chico, os dois dentes estão juntos, e o Teco tem os dentes separados. A vista é o Castelo da Cinderela. O Nemo é a figura de número 25, do filme Procurando o Nemo, e ele está muito bacaninha, com essa onda embaixo dele. Só acho que o cenário poderia ter algo que tivesse água, ao invés da Árvore da Vida. O último boneco da segunda semana é o de número 26, que é um dos personagens mais engraçados da Disney, que é o Timão de um Rei Leão, e o cenário é do Animal Kingdom. Todos os bonecos aí da segunda semana reunidos ficaram muito lindos. Eu realmente espero conseguir todos. Sei que vai ser uma batalha, não vai ser fácil. Eu estou sempre pedindo pros meus amigos olharem pra mim. Sinara, muito obrigado. Eu estou indo tantas vezes no McDonald's que já sou uma figura carimbada lá. É bom sempre perguntar quando chegarão novos brinquedos, e conversar que coleciona também, pra ver se eles podem te ajudar de alguma maneira. E boa sorte pra quem tá colecionando, porque do jeito que tá, os bonecos estão ficando esgotados rapidamente. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho